Recado do telespectador. Gabigol, você consegue colocar uma música? Pode ser aquela, Gabigol, que a gente usa aí, aquela romântica, tem o piano. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Não tem uma música assim? Amanheci sem inglês hoje, meu inglês não veio, não. Nem um I Love You, tô lembrando direito. Essa, Gabigol! Isso! Olha o Nike tocando. Muito bom. É bom isso. Tem que filmar, TV Leste, tem que autorizar. Mostrar vocês aqui no bastidores. É porque eu quero mandar um abraço pro senhor Jaime Mariano, rapaz, lá na Rua da Vaza, no Tinopão. Porque eu me encontrei com a digníssima esposa dele, a dona Conceição, lá no terminal da rodoviária. Viu? Terminal rodoviário. Vem escrito assim no bilhete, terminal rodoviário. Encontrei com ela lá. E ela falou, menino, por que que eu pus essa música? Ela falou, você é bonito demais pessoalmente. Olha o senhor Jaime. Ela falou respeitosamente. O senhor não vai brigar com ela aí não, hein? E todo mundo, por que que eu pedi a música? Não foi só porque ela falou isso, não? Não, que a noite, ela viu assim, tá iluminado lá, rapaz. Ela me viu de longe. Rapaz, na hora que ela falou, você é bonito demais. Deixa eu contar um negócio, gente. Todo mundo. Todo mundo é mentira, né? Teria que estar o mundo todo. Todas as pessoas que estavam naquele ambiente, olharam pra mim e disseram assim, realmente, ele é lindo. Sério? Então eu quero dedicar essa música à nossa audiência, que me abraça pelas ruas. Sente meu cheiro, me chama de lindo. Sim, como é que me faz bem isso? Enfim, vamos seguir o Jornal. Para de tossir, rapaz. Que não é mentira, não. Alô, sou Jaime, tamo junto. É, eu vou tomar um café lá. Isso não vai arrumar confusão com a dona Conceição, não, hein? É, D-D-33-99-11-14-43. Põe aqui no telão, vamos ver o que é que tem ali. Ah, ele lá, ó. Ele amanheceu, tem um olho daquela cor ali, hein? Ha, 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 ha. Seria completo, você é doido? Deus falou, não, meu filho, ué. Uma coisa é você ser belo, outra coisa é perfeito, ué. É, ué. Boa tarde, Nico. Ah, boa tarde. Hoje, meus parabéns vão para o Nicolas, quase xará aí, ó. Irmão do Daniel. Eles moram na Inglaterra. É mesmo, eu tô precisando fazer amizade com esses meninos, rapaz. Lá na Inglaterra, vou lá visitar eles lá. O Daniel e a mãe deles ficaram muito felizes quando mandei mensagem no aniversário do Daniel. Agora chegou a vez do Nicolas. O Daniel ficou feliz e é mãe dele. Agora o Nicolas também ficou feliz e é mãe dele. Aí, agora chega a passagem. Agora nós vamos para Londres. Agora ninguém segura a gente, não. É, Marlucio, um beijo para eles, um beijo para você aí. Próxima. Ó, ela tá no monte orando por nós, hein? Eu fui, olha lá, ó. Eu, hashtag, eu fui. É ela, rapaz. Eu fui, olha lá, orar, ó. Quer ver o que ela mandou aqui? Ela até baixou o volume para não sair nada, ó. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Lia. Lia? Lia, não. Tá lendo ainda. Lia, nada. Tá lendo ainda. Eu sou a Lia, de Teoflotone. Moro no bairro Vila Pedrosa. Manda um alô para os teoflotonenses, todos os teoflotonenses que estão ligados no seu maravilhoso programa. Inclusive, eu sou teoflotonense. Recebi o título honorário de cidadão, né? De Teoflotone. Por que não? Obrigada por ser este grande apresentador. Tem 1,88m. Eu estava olhando ali, o Saulo é mais alto que eu. Hã? É ele que é grande apresentador. Ele é gigante apresentador. E eu sou grande. Então ela acertou. Obrigada por ser este grande apresentador. Amigo do gigante apresentador, que é o Saulo. É o grande apresentador para nós, do Brasil. Sabia que o dia que o cônsul esteve aqui? O cônsul dos Estados Unidos, lá de Brasília, esteve aqui? O cônsul Mr. Daniele, conversando com ele aqui, ele falou assim, rapaz, como que eles gostam de você lá nos Estados Unidos? Ele estava falando da comunidade brasileira, estava na mania. Poucos americanos me conhecem, né? Mas a comunidade brasileira gosta de mim. Alô, cônsul, tratar bem meus voluntários aí, hein? É, dá o vício para eles direitinho. Boa tarde para o melhor apresentador do mundo. The best of the world. Nico, sou Ana Clara do Santa Rita e já estou de férias. Aí é bom para divertir, ué. Viva o Santa Rita. Vocês são maravilhosos. Isso mesmo. Nico, manda beijos para os meus bisavós. Beijos para bisavó aparecida e bisavó. Bisavó Sebastião Gregório, ó. Beijo para eles lá no Santa Rita. Ah, não, eles são de Sobralha. É, eu falei, Santa Rita, sou de Sobralha. Mas você me arrebentou. Você fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Santa Rita, não sei o quê. E vem com Sobralha. Você me arrebentou. Alô, sou Sebastião. Dona Aparecida. Hoje eu faço 11 anos e gostaria que você cantasse parabéns para mim. Agora você não pede, você manda. Vamos cantar para ela. Minha mão continua lesionada. Eu não posso bater forte. Parabéns a você, essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida para a Ana Clara. Próxima. A última. Tudo, tudo. O Saulo, depois que chegou, o Saulo só consegue deixar ele ler duas mensagens. Muitos anos de vida para a Ana Clara.